Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Então hoje eu vim trazer a resenha da base da Ruby Rose. Essa daqui é a nova base deles, que é Natural Look. Então a minha cor é a Beige 4 e hoje eu vou fazer o teste de durabilidade na minha pele. Ignorem essa minha cara e vamos lá começar. Eu vou pegar a base, vou colocá-la aqui no dorso da minha mão. Não muita coisa, ó. E já dá pra perceber, só fazendo esse movimento, que ela não é tão grossa quanto a base anterior que eles fizeram. Eu usei já a base anterior e não gostei muito porque eu achei que ela ficou com um aspecto muito forte no rosto. Tipo uma massa corrida, sabe? Então por isso que eu não gostei. Essa ela é pra ser mais leve, mais para o dia a dia. Então vamos fazer o teste. Eu vou aplicando aqui com a minha esponjinha em batidinhas. Eu vou aplicar só no lado do rosto pra gente ver como ela fica, tá? Se ela cobre bem ou não. Tô aplicando com batidinhas. Não é difícil de espalhar, ela espalha bem rapidinho. Vou passar aqui nos cantinhos do cabelo. Ó, então como vocês podem perceber, esse lado tá com base e esse lado aqui tá sem base, né? Dá uma boa diferença. Eu acho que vocês olhando aqui na câmera, a base que eu passei, ela até parece ser um pouco mais clara do que o meu tom de pele. Só que, ó, aqui eu olhando mesmo no espelhinho, não tá tão claro como no vídeo. Mas depois com o contorno com o pó, ela vai dar uma escurecidinha um pouquinho, tá? Então, ó, ela já secou na minha pele. Ela não tá transferindo, ó, nada. Tá bem sequinha. Ó, eu tinha algumas espinhazinhas aqui, ó. Ela cobriu, claro, não dá pra ver ainda, mas ela cobriu bem por ser uma base pro dia-a-dia, né? Então, eu gostei bastante dela, ó. Vou passar do outro lado agora pra gente ver a verdade. Ó, então, desse lado aqui também já secou também esse aqui, os dois lados. E agora, então, eu vou vir com o corretivo e vou vir selando com esse pó translúcido, ó. Esse daqui da FENSE é um pó translúcido banana que eu tô testando também, tá? Então, vamos lá cobrir essas minhas olheiras. Eu vou usar essa minha paleta da Ruby Rose. Eu vou usar esses dois tonzinhos aqui, ó. Esse tonzinho mais claro, um pouquinho desse e um pouquinho desse daqui, tá? Vou diluir ele com o meu diluidor da Love. Uma gotinha em cada lugarzinho, né? Então, eu vou pegar o corretivo mais escurinho, que é esse daqui, ó. Pra camuflar minhas olheiras que estão pro fundo, eu tenho que passar o corretivo um pouquinho mais escuro que a minha pele. Só que eu deveria ter passado antes da base, eu acabei me esquecendo, então eu vou passar depois. Também dá, mas o mais correto é passar antes da base. Ó, não precisa muito produto não, tá? Porque a gente vai espalhar depois com a esponjinha. Agora eu venho com a esponjinha e venho esfumando tudo isso. Esfumei. Agora eu vou vir com o outro lado do pincel e vou pegar aquela corzinha um pouquinho mais clara que a minha pele. E vou passar aqui também, ó. Agora é pra clarear esse ponto, né? Ó. Passo um pouquinho aqui em cima do nariz, aqui no arco do cupido, no queixo, na testa. E já venho espalhando tudo isso. E sempre com batidinhas, tá? Pronto, ó. Então, espalhei tudo o corretivo. Então, agora eu vou vir com o pozinho translúcido da Fenza. Tem aqui o pozinho translúcido, ó. Eu vou pegar com a esponjinha mesmo, ó. Vou bater aqui, ó. Tirar o excesso. E vir aplicando abaixo do corretivo. Abaixo da olheira que eu tenho passado o ano. Com batidinhas. Pra selar tudo isso. Olha que legal. Esse pozinho, ele é meio amarelinho porque ele é um pó banana. E depois eu vou vir com o pincel e vou tirar todo o excesso que ficar. Então, não se preocupe se fica bastante agora, tá? O importante é que você se sele bem, né? Pra que não venha muita oleosidade. Ó. Esse pozinho, eu achei que ele é bem soltinho. Bem cheirinho também. O único ponto negativo já que eu achei dele é o perfume dele, o cheirinho dele. Ele é um cheirinho forte. Um cheirinho tipo de perfume de senhorias, assim, sabe? Então, eu deixei um perfume forte. Um cheiro forte. Mas, ó, ele passa, tá? É só na hora da aplicação, assim, que ele tem mais esse cheiro. Então, eu tô aplicando o pozinho com batidinhas. Olha, o perfume é corretivo. Eu não tô passando aqui, ó, nessa região porque aí o contorno. Então, não tem necessidade. Apliquei tudo, ó. Vou pegar um pincelzal fofão nesses e vou varrer essa... Pra tirar todo esse pó que tá sobrando. Ó. Com a mão leve pra não tirar todo o produto que você aplicou, né? Você só vai varrer. Ó. O bastinho que tem aqui eu vou aplicar na minha pálpebra pra ela selar também. Pra quando eu passar a sombrinha, ela tá bem seladinha. E não dá, não fica muito marcada a sombra quando ela é muito pigmentada. Então, terminou de varrer. Então, agora eu vou finalizar minha maquiagem e já volto com ela pronta. Então, finalizada a make. Olha que linda que ficou bem basiquinha. Passei um lip tint e um gloss. Coloquei os cílios postiços. E, ó. Finalizada a pérola ficou assim, ó. Então, daqui a algumas horas eu volto pra mostrar como que a base ficou na minha pele, tá? Então, até mais. Voltei, pessoal. Depois de algumas horas. Então, eu fiz a maquiagem em torno de oito e meia, nove horas da manhã. Agora são cinco horas, cinco e meia, quase. E, ó. Como a maquiagem tá durando ainda. Eu tava usando óculos, então aqui, ó. Nessa região saiu um pouquinho. Mas, fora isso, tá durando bastante, ó. Qualidade. Eu fiquei no sol, suei, tudo. Então, ela tá durando bastante ainda. E lembrando que a minha pele, ela é bem... Bem olhosa. Então, já tô gostando. Ó. Ó.